Flash aí, espera a cheira. Não, tá tranquilo. Tá. Só pra... Eu tô fazendo um testezinho? Dá pra ver direitinho ali? Agora dá, 38... Beleza. Não, só isso aí que agora eu vou fazer isso aqui. Pode deixar filmar, né? Vou filmar aqui a resolução. Vamos ver. Vamos ver. Agora dá. Tá diminuindo? Ah, vou botar aqui 720p. Tá, vou botar aqui 720p. Não dá mais não. Tá. Agora vai entrar no jogo de novo? Só pra ver que não importa a porra da resolução, a merda do jogo é tão bugada, que faz a mesma quantidade de quadros. é... 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 cara... é muito explota. Hoje em dia, tu... foda o seu computador, joga bugado, não... vai ficar uma merda. Não importa o quanto você invista. não sei. Vai lá. Mesma coisa. Na verdade, ele tá um pouco menos. Exatamente é uma coisa. Tem... tem... parece que o jogo é bloqueado pra ficar do mesmo jeito. É, porque geralmente não bloqueia... fica de cara aqui pra ver se ele aumenta. Sim. Foi. 49. Sim. Tá. Não tá de cara. Tipa. Boa malu. Só ele só sair seыхar, né?